Música Bem amigos, como diria o Roberto Carlos, que prazer rever vocês. Depois de um longo e tenebroso inverno, um acidente de motociclista no meio do caminho, eu e o Felipe estamos retomando as gravações com os vídeos a respeito das nossas opiniões sobre o Santos Futebol Clube. A pauta de hoje não poderia ser diferente. As contratações que podem acontecer na pausa para a Copa do Mundo e a próxima rodada onde o Santos tenta sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Vou começar falando pelo último, o jogo contra o Grêmio de Futebol Porto Alegre, neste sábado, no estádio da Vila Bambina. É fato que o Santos não começou com o pé direito. Dois jogos contra adversários, teoricamente, que vão ficar no meio da tabela para baixo e o Santos tinha que ter passado um caminhão em cima de Curitiba e de Esporte e acabou colhendo apenas dois pontos com 33% de aproveitamento. Falar do passado, Inês é morta. Não tem mais condições. O negócio é criar situações favoráveis daqui para frente e tem que começar neste final de semana no jogo de sábado às 18h30 contra o Tricolor Gaúcho. Para essa partida, o técnico Oswaldo de Oliveira deve contar com o futebol do Zagueiro Neto, rebatedor, particularmente me agrada muito, mas é o que, como dizem os mais jovens hoje, é o que se tem para o momento. E no meio de campo, a volta do Aroca, essa sim é significativa, é um líder dentro de campo, tem qualidade no passe, eu acho que vai ajudar bastante o Santos a conseguir esses três pontos que daria a primeira vitória do Alvinegro no Brasileirão. Aliás, o Santos é o único paulista que ainda não venceu após as duas primeiras rodadas. Que o Santos tem um elenco fraco, eu discordo, mas que o Santos tem um elenco de razoável para bom. Também não é o supra-sumo que alguns acreditavam que era após as goleadas do campeonato paulista. Com alguns reforços pontuais que podem acontecer, eu acho que esse time tem tudo para engrenar e fazer no mínimo um campeonato competitivo para lutar por uma vaga na Libertadores. Quanto à disputa do título, eu sei que ainda é muito precoce, é um campeonato de oito meses, mas eu não gosto de falar durante a competição, prefiro falar antes, mesmo que é. Eu acho difícil o Santos sonhar com o título. Quanto a reforços, o Santos não tem dinheiro. Tem dependido exclusivamente do seu mais novo parceiro, o Doe Esportes. O mesmo que ajudou o Santos a contratar o Leandro Damião e o Lucas Lima. Os nomes mais comentados pelos bastidores da Vila Belmiro é a possibilidade da volta do Renato, 35 anos. Pelas informações que eu apurei, o jogador abre mão de absolutamente tudo, inclusive os seus vencimentos que tem a receber no Botafogo na hora de 380 mil até o fim de junho, quando termina o seu contrato com o Clube Carioca, para desembarcar em Vila Belmiro. Se é uma boa, no aspecto liderança, no aspecto moral, porque o Renato, onde foi, sempre foi uma excelente referência, eu vejo com bons olhos. Me preocupa um pouco a idade do jogador. Ele não atuou em nenhuma partida da Libertadores da América com o Alvinegro Carioca e eu não sei qual o estado em que ele está. No aspecto fora dos gramados, eu tenho absoluta convicção que o Santos vai dar um tiro certo. Vai trazer uma liderança positiva que está precisando nesse grupo recheado de jovens. Quanto a outros reforços, o desejo é de erro, que está na final da Champions League. Não sei se o Santos tem bala na agulha para competir com o mercado europeu. Eu acho até que não. Creio eu que o Diego deva ter outras ofertas. Mas como é um desejo do jogador e o pai dele recentemente ao site Globosport.com diz que o interesse é mútuo, não custa tentar. O outro meio que o Santos tem interesse e esse com um pouco mais de facilidade, até porque não é tão badalado, trata-se do Michael Suel. Um jogador que viveu altos e baixos no Brasil, principalmente no Botafogo, mas que faz campanha de satisfatória, de razoável para satisfatória, na Udinese da Itália. Se eu não puder trazer o Diego, eu vejo com bons olhos a vinda do Michael Suel. Apesar de ele não ter uma representatividade, não ter uma identificação com o time Santista, mas é um jogador que eu creio vai dar uma experiência necessária no meio de campo do Santos. Chamar o Cícero de jogador de criação de jogadas, não dá para dizer que ele é isso. O segundo volante também não é. Aliás, eu estou querendo encontrar até agora o melhor posicionamento do Cícero. Porque nas partidas em que ele não marca gols, ele deixa muito a desejar. Eu acho que o Santos necessitava, realmente, de preencher esse espaço do meio de campo. Lucas Lima, se é bom, se é ruim, se é mais ou menos, não dá para dizer. O Oswaldo não confia nele. Não que o Oswaldo tenha dito isso em entrevista coletiva, mas só o fato de não utilizar o jogador como titular em nenhuma vez, sob seu comando, somente em jogos em que entra com o time em reserva, como foi contra o misto, não dá para a gente fazer uma análise. Eu creio que um dos problemas do Santos, principalmente a falta de abastecimento para o atacante Leandro Damião, bastante criticado e com razão, é a falta de um meio de criação. Então, contratar na janela agora da Copa do Mundo é mais do que necessário. Galera, estava com saudade de vocês. Espero que tenham gostado. Nas próximas semanas a gente retorna. Um grande abraço e dá-lhe peixe! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho